Música Bem pela tarde, chamados telespectadores, promessa feita, promessa cumprida, cá estamos para o jogo número 1 da final da Liga Vodacom na sua versão de 2009. Por um lado, o Machaquene, que eliminou o Ferroverde Maputo, por outro lado, o Ferroverde Avera, que eliminou o Desportivo de Maputo. Aliás, equipas que entraram para esta competição como as menos fortes candidatas a chegarem a esta final, vão hoje então iniciar o percurso desta final da Liga Nacional de Basquetebol Vodacom. A prova que mais movimenta pessoas no basquetebol nacional, temos aqui imagens do técnico da equipa do Machaquene, e também imagens dos jogadores que mais se destacaram nas duas equipas na fase regular, como por exemplo a banda, o Hartford na equipa do Machaquene. Os jogadores foram fundamentais na campanha do Machaquene nas minhas finais. Sem dúvida, boa tarde, os telespectadores da televisão de Moçambique, foram sem dúvida esses dois tabeleiros, os dois estrangeiros contratados pelo Machaquene, que foram um valor acrescentado do equipo do Machaquene, quer em termos de ressalto defensivo, quer em termos de marcação de pontos, e que vieram a sugerir uma estrutura forte que tem vindo a revelar-se como um potencial candidato à conquista desta Liga Vodacom. E imagens também dos homens que marcaram o destaque no Ferro Verde da Beira, com André Velasco também, precisamente o jogador sul-africano, falando precisamente do Cédric, treinados precisamente por este homem Zé Delfini, que procura fazer a história do basquetebol nacional. Sem dúvida, José Delfini, que leva o Ferro Verde da Beira pela terceira vez a uma final de um campeonato nacional, e desta vez a Liga Vodacom a sugerir uma final inédita com o clube de esporte de Machaquene. Sem dúvida, um grande mérito deste treinador, que é da Beira, e a trazer, digamos, uma mais-valia ao basquete das províncias, estas que têm vindo a ser até aqui o grande viveiro de um basquetebol nacional. Muito bem, já lançados alguns dados em relação a esta partida que se espera espetacular, final inédita entre o Ferro Verde da Beira e o Machaquene, já o dissemos, o Ferro Verde da Beira procura o seu primeiro título na sua terceira presença numa final dos campeonatos nacionais de basquetebol. Por outro lado, a equipa do Machaquene procura vencer o seu 18º título. Números interessantes. Sem dúvida, o Machaquene tem história. Temos vindo a dizer, João, ao longo destes últimos anos, já andou um pouco desaparecido, digamos, em termos de conquista de títulos. Houve um investimento por parte da comissão que neste momento gera o Machaquene, no sentido de trazer reforço, trazer um treinador, que veio trazer uma nova miste. E neste momento o Machaquene aparece como um potencial candidato à conquista do título. Por lá do Ferro Verde da Beira, é uma equipe que, ao longo destes anos, tem se revelado uma equipe bastante competitiva. Ela apenas penalizada pelos modelos de campeonatos que nós tínhamos, porque a equipe vinha de um campeonato provincial sem ritmo, sem competição. E quando chegavam os campeonatos nacionais, chegava, digamos, em alguma desvantagem em relação aos seus adversários diretos. Com a Liga Vodacom, o Ferro Verde da Beira consegue ter um ritmo muito parecido àquele que apresentam as equipes do Maputo. E como prova disso, é que ela vai, neste momento, fazer a final, digamos, da Liga Vodacom de Basquetebol Nacional. Dentro de poucos seis títulos vai começar, então, essa tão aguardada partida aqui no pavilhão do Machaquene, o maior palco de basquetebol ao nível nacional, num palco onde já foram vividas tardes e noites também de glória. O primeiro recorde foi aqui onde, em 1985, a equipe senior masculina do Machaquene venceu a taça dos clubes campeões africanos em basquetebol, nessa geração de jogadores como Inácio Amior, como, enfim, Belmiro Simão, o Aníbal Manav, alguns dos nomes que conquistaram, então, este campeonato africano. Em 91, a equipa do Machaquene de basquetebol conquistou a taça dos clubes campeões e, em Femininos, aí, vem os dois todos para a sessão, Valveria Barac, Marta Bonjano e companhia. E hoje, a Vivere Tchau, mas que um grande momento do Máximo Pártico, se ligaram, justamente, já me lembrou da final, porque, na final, na final, a segunda, 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 a segunda. E o que é que o ano passado perdeu, diante da equipe do Fabriano, e trabalhava na sessão de um patrimal, entre os dois tremos vão ao público. Tombo congolês e sul-africano Cédric Alombo. No caso da equipa do Machaquene, também não mudou nada. É a equipa que foi se apresentando nos últimos tempos, como aquela que faria estas partidas da final, nomeadamente Sabora como base principal, e depois Nandinho e Stélio, Nandinho que ganhou a titularidade, precisamente, no jogo número 2, e depois, nas tabelas, essa dupla, também, muito forte, precisamente, vindo a fora de portas, tal e qual acontece no Ferroviário da Beira, falamos, precisamente, do posto de Janssen, não é de forte, que tem sido a figura que mais destaca, marca a equipa do Machaquene, e também, este homem que temos na imagem, Eric Banda, desenvolvendo, que tem estado a notar uma notável evolução. Sem dúvida, João, olhando para as duas estruturas, uma primeira nota, a equipe de Ferroviário não fugir muito ao seu modelo boxe, chamamos assim, em que há um triângulo que é extremamente importante na manobra da equipe, formado pelo Mutombo, Macuacua e Batista, qualquer um destes jogadores tem características para jogá-las a posto de baixo, posição interior, e muitas das vezes criam dificuldades aos seus marcadores diretos, jogadores que, normalmente, são extremos, que fazem a sua marcação, e que não têm rotina para defender na posição de posto, criando muitas faltas e possibilitando muitas situações, segundo o ressalto e finalização, por parte, sobretudo, de Sérgio Macuacua e Armando Batista, e possibilitando que o Mutombo apareça em situações privilegiadas, para além da linha de 6.25, e fazendo uma grande porcentagem de tiro exterior. Por lado do Machaquene, o 5 mais móvel, a primeira linha de ataque, com o Samora em grande momento de forma, e com Nandinho e Stélio, dois extremos com características diferentes, por um lado Nandinho, um extremo mais imaginativo, mais criativo, por outro lado, Stélio também, em bom momento de forma, com um bom ressalto ofensivo e, sobretudo, um bom lançador a linha de 6.25, e, como disseste bem, os dois postos internacionais, Eric Banda e Hartford, a fazerem, digamos, aquilo que é a compensação em termos das alturas na equipe do Machaquene. Muito bem, então, estão lançados alguns dados em relação a esta partida, quando temos este look interessante por parte de Ivan, com umas estrelinhas, não sei se a significarem, ou as estrelinhas de campeão, o certo é que vai ali com um novo look, quando temos aqui este posto do Farro Verde da Beira, momentos tivemos o do Machaquene, momentos esses que vão seguramente ficar marcados na partida. quando temos aqui, então, as taças para o primeiro e para o segundo classificado, naturalmente não serão entregues hoje, até porque essas poderão ser entregues amanhã na cidade da Beira, ou quem sabe, num jogo número 3, se efetivamente as duas equipas repartirem vitórias nos jogos de hoje e amanhã, para esta Liga Vodacom. Ambiente expectante, o pavião do Machaquene vai começando a ganhar estrutura, quando temos aqui a imagem do trio de arbitragem, Guilherme Júnior, Marcos Abdala e Arturo Bandeira, são os três homens que vão se responsabilizar por superar o apito nesta final. Sim, árbitro já com alguma experiência, Arturo Bandeira, árbitro internacional moçambicano, Marcos Abdala, um árbitro já com muita experiência, temos vindo a fazer referência ao caráter deste árbitro, um árbitro bastante decisivo, com alguma maturidade, e por outro lado, Guilherme Júnior também, em grande extensão, digamos que é uma arbitragem equilibrada, vamos ver até que ponto é que estes árbitros vão ter a capacidade de responder àquilo que é a característica deste jogo e a importância deste jogo. Portanto, toda a confiança que lhes foi depositada, vamos ver até que ponto é que eles estarão em condições de responder. Quando fica então esta informação de que o Ferraviário de Maputo acabou por ficar na terceira posição desta Liga Vodacom, recorde, venceu, recorde não informa o momento, venceu a equipa do Ferraviário, o Desportivo de Maputo, melhor por 90 e o 78, no jogo da tribunação terceiro e quarto, será mesmo apenas um jogo, e é bom também fazer menção a esta idade, que é importante o campeão, o tetracampeão nacional, que vai naturalmente ser destornado, porque não está nesta final, o Ferraviário de Maputo acabar por ficar na terceira posição, o Desportivo que tanto investiu, acabou por ficar na quarta posição. Tudo a postos, dentro de poucos instantes, vai então começar esta partida, que vai fazer aponte com o Telejornal, que começa às 20, será este o momento para mantê-lo sentado em sua casa, para poder acompanhar esta partida número 1 da Liga Vodacom, e o número 2 será precisamente amanhã, também com transmissão em direto, a partir do Pavilhão dos Esportos, na cidade da Beira, e a Televisão de Moçambique já movimentou a esta altura, parte da sua equipa de técnicos e também produtores, para lá criarem as condições para levarmos em direto esta partida. Começa então a partida, primeira saída para a equipa do Mashaque, o Ferro Verde vai entrar claramente por uma defesa homem-homem nesta fase inicial, houve também estudo mútuo de porta a parte, Nandinho, Rosali Samora subir, salto, clicar para o Cedric, Aline Lucas Samutombo, a derrotarem algum nervosismo nesta fase inicial, as duas equipas, Nandinho, Aline a tentar assistência para a Artford, posso entrar no avro para a equipa do Mashaque, a começarem bastante ansiosas as equipes, o que é perfeitamente normal para um jogo de final, e como consequência disso, a cometer erros ao nível de passe, todos os tornóveis consecutivos por parte das duas equipes. André Velasco, para muitos a melhor base de Moçambique, Rosali Lucas Samutombo a subir para dois pontos no Cain, ainda não há pontos, já vai mais do que um minuto, ainda não marcaram as duas equipas, Stelen no Aila tentar abrir caminho, depois ali desarmou o lançamento, André Velasco, claramente a denotarem algum nervosismo, as equipas nesta fase inicial. Samara Moçambique a subir, a tentar abrir as hostilidades, ainda não há pontos. André Velasco, ali abre espaço a subir para o desarmou, claramente que a Pélez nesta altura, é muito mais calma, na organização do ataque, no caso para a equipa do Mashaque, que tem passe de bola nesta altura. muito fiel a equipa do Mashaque no seu modelo de jogo, todos os processos ofensivos a iniciarem em Samara, Mukavel, e a partir daqui a elaborar uma organização muito mais rígida, procurando melhores situações de jogo, como, por exemplo, agora. Então, a ganhar o primeiro lançamento, o triplo equipa do Mashaque, Nandinho, aí colocado então o Mashaque, que é uma vantagem de 3 pontos, como se quer dizer, abrir as hostilidades, foram praticamente 2 minutos 100 pontos. A resposta de André Velasco, não cai, assalto a ficar para a equipa do Mashaque. Uma pressão muito forte, o Sérgio Macó, com a responsável, a usar-se por defender, o Hartford, quando é que é uma falta, a competida por, Lucas Zamutombo, está aqui, a encostar ali o seu corpo, a Nandinho. Que barca o primeiro lançamento livre, o jogador nesta altura, com todos os pontos do jogo, quatro a todo. Jogamos uma opção de risco esta, João, de Motombo defender Nandinho, até porque o Nandinho é um jogador mais versátil, mais flexível, com mais mobilidade, o que certamente trará alguns problemas ao defensor congolês, ao serviço de Ferravé da Beira. André Velasco, Cédric Calomo, tem estado bem naquela zona, subiu para 3 pontos, não cai, ressalto a ficar para a Steli, está a atravessar, como dissemos, um bom momento de forma, pôs ali a assistência para Janssen-Nardforst, Samora, a subida para um triplo, a bomba não cai, ressalto para Cédric Calomo. Ferravé da Beira ainda não marcou pontos, em 3 minutos, ou pouco mais do que isso, ali a combinação, este é um movimento já bem conhecido, por parte da equipa de Ferravé da Beira, a colocar a bola para, a assistência para o Cédric Calomo, quase sempre dá certo. Muito bem, eles aproveitam os 2 metros e 5 de Cédric, seguramente o jogador mais alto desta Liga Budacom, contudo, me parece, João, algum desmérito em termos da segunda linha de defesa, do lado contrário da bola, que tem que entrar para o reajuste, para encontrar aquele passo penetrante, que é feito pelo extremo, do lado da bola. André Velasco, o homem que também pensa muito, os ataques da equipa do Ferravé da Beira, Nino, também está bem na zona dos 3 pontos, está lá, caiam 3 pontos para a equipa do Ferravé da Beira, é claramente, esta grande novidade, está a ser interessante ver Nino, conseguir fazer isto, o papel do extremo, particularmente no jogo exterior. Temos vindo a falar muito sobre isso, João, Nino, a grande revelação na posição de extremo, e aparecer muito bem o nível de jogo exterior, e também muito forte o nível do ressalto ofensivo. Portanto, sinal mágico para o treinador Zé Delfino, nesta grande opção. Vamos ali, o desalto lançamento a ser tirado por o Sérgio Macocco, vai ganhando um pouco daquilo que dizíamos, é uma equipa que tem, digamos, unidades bastante altas, são extremos, que em algum momento fizeram a posição do posto, está aqui, por exemplo, Nino a assistir. O jogo bastante disputado, nesta fase inicial. Nandinho, a subir, não marca. Cinco para cada lado. Muito poucos pontos, mas muito disputado, como diziam vocês, da posição nesta fase inicial. Velasco, ali a subir, sofre falta, vai então para a Liga dos Lançamentos Livres. Falta a competida por Samora Mucabel, no seu estilo característico, André Velasco, a estar numa altura em que há um desalto lançamento, que é feito a Eric Banda, por parte de Sérgio Macocco, e como vimos agora, André Velasco, no seu estilo característico, a jogar um contra um, e a ganhar uma falta, dar direito a dois lançamentos livres, já conseguiu finalizar a primeira tentativa. Acordamos, esteve muito mal, André Velasco, no jogo número 3 da Liga, da metade das mesas finais, diante do Esportivo Maputo, no seu caso, na cidade da Beira, hoje, seguramente, que deverá estar, ou deve estar a bom nível, se o Ferro Grande da Beira, efetivamente, quiser vencer, mesmo porque, é um jogador que, faz as delícias, dos seus colegas, depois aqui, a ser um jogador importante, ali, a dificultar a ação ofensiva, dos postos, da equipa de Machacan, no caso, o Cedro. Sem dúvida, é poderosa a equipe de Ferro Grande da Beira, a dar tamanho, a sua estrutura, o que é difícil, as penetrações, mas aqui, uma grande jogada, por parte do Zamora Mucabel, a inventar, espaços e a penetração, por dois pontos, a reação, por parte do público, afeta o Machacan. O jogador que atravessa, excelentemente forma, a Zamora Mucabel, a desenquadrar, a ir até o fim, a ganhar mais dois pontos. Nino, tentar a penetração. Machacan ainda avançar, para uma defesa, a Zona, tentar já, o esforço, o Cedric, a melhor, o Lucasza Mutombo, o lançamento exterior. Se o Ferro da Beira, ganha tamanho, incluindo Nino, Sérgio e Mutombo, em simultâneo, se ganha poder, em termos de tabela e ressalto, ela perde alguma mobilidade, em termos de situações, de penetração para o sexto, porque esses jogadores, têm pouca, digamos, mobilidade ofensiva, como extremos ainda, numa fase de adaptação, com as novas funções. Muito bem, já vão ganhar aqui, falta. Samora Mocavel, vai para a ilha dos lançamentos livres, jogou, como dissemos, muito disputado, aqui o momento, em que Samora, senta ali, destemido, perante a oposição, de Cedric Calombo. Muito confiante, Samora, com elevados níveis, de confiança, a ir até lá, ao fundo, a sofrer falta, que lhe dá direito, a dois lançamentos livres, já desperdiçou, a primeira situação, parece-nos este, sem dúvida, um dos piores momentos, dos jogadores moçambicanos, que é estar na linha de lance livre, com baixas porcentagens, no nível da linha de lance livre, que demonstra, alguma ansiedade, e algum nervosismo, dos jogadores, a interpretar este gesto técnico. Cedric, ali então, no movimento, tudo lento, mas ainda assim, alguma desplicência, por parte do machicano, depois da ser lendinho, ali, reclama-se, uma pretensa falta, de André Velasco, Lucas a Mutombo, jogador congolês, ali a subir, para três pontos, para a equipa, do carregador agora, é um jogador também, que aparece muito bem, naquela zona, Mutombo, aí está, não, não é o lance, este é o lance, mas a guerra reclama falta, pôs aqui, o triplo de Mutombo, muito forte, Mutombo, quando lança, com posição, Stelio, a responder agora, não conseguir fazer dois pontos. Aí a porcentagem, do lançamento exterior, está melhor, o Ferro Verde da Beira, 40 contra 20, por isso, o técnico da equipa, do Machacana, solicita uma falta, quando revemos, este grande momento, por parte de Samuel Alucavel, é mesmo fantástica, esta jogada. Em reação do público, não se podia, fazer esperar, vamos ouvir, o que é que o técnico, do Machacana, quer dizer, aos seus jogadores, depois, deste momento, em que o Ferro Verde da Beira, lidera por um ponto, quando estamos a 5 e 4 para o final, deste primeiro período. Não vamos ajudar a nada, não vamos ajudar a nada, estamos esquecendo as jogadas, estamos agarrotados, temos medo, temos medo de que? Me cago em la puta, habéis ganado ao campeão dos últimos 4 anos, que cojones de medo que tenéis que ter? Hostias! Ainda, muito triste, enjoy, enjoy, we are nervous, we don't know the place, we don't know the place, we don't play anything. A ver, quero, eh, nos próximos, jogamos, llegada sempre, always transition, always, in the first, transition, ok? Ambuan, vamos a jogar um pouco, livre, vamos a dar um pouco mais de libertad, mas vamos a jogar para traçar e confiar a onda. Vamos, vem, ah! Nino, a sua equipa estar nervosa, pressionada, não consegue perceber por que razão e destaca o fato de a equipa estar a esquecer os movimentos algo pressionado pelo Ferreviário da Beira e de alguma forma tem indicações específicas da sua oposta que é um elemento crucial na finalização dos ataques da equipa do Machacan por seu lado, Zé Delfino, satisfeito, digamos que aprimorar um pouco mais os movimentos da sua equipa Exato, nós já fizemos referência a esse aspecto as equipes entraram com algum nervosismo, o que é perfeitamente normal para uma final o corolário disso são os enormes erros e uma grande quantidade de erros, melhor dizendo que essas equipes estão vindo a cometer o treinador do Machacan não está satisfeito com isso porque acha que a equipe tem movimentos ofensivos elaborados para ultrapassar essas situações, não em termos individuais, mas em termos coletivos Muito bem, então a alteração da equipa do Machacan entrar a Citelli no Aila para o lugar Silvio Neves para o lugar de Citelli no Aila quando é que é a indicação de passos por parte do Guilherme de alguma forma Silvio Letela, melhor dizendo Exato, Silvio Letela chegaram junto Silvio Letela e Neves no desportivo para em alguns momentos surgirem estas confusões quando é que é uma boa penetração por parte de Velasco depois agora Nandinho a reagir a subir para dois pontos não cai e na segunda agora sim, dois pontos para Nandinho algo nervoso mesmo menos posicionado a equipa do Ferro Verde também o Machacan quer ambientar algum nervosismo alguma indecisão por parte da equipa de arbitragem relativamente a esse lance Samora tentar meter mais velocidade na equipa mantém-se os movimentos da equipa de tricolor Eric Banda muito bem ali o movimento depois sempre muito bem ali o Cédric em processos defensivos agora aqui a assistência subir para dois pontos que não caem tinha tudo ali o Sérgio Macuacuá se quisermos o Garnet para marcar dois pontos foi confiante demais o certo é que o Cédric não caiu foi processo sem convicção e a não conseguir marcar dois pontos muito bem conseguidos por parte aliás uma citação de dois pontos muito bem elaborada por André Velasco depois aqui o ressalto tirado por Velasco e salem do lançamento Nandinho tentar elaborar o número 4 moçambicano do Machacuá no melhor ali a combinação com Eric Banda assumir para dois pontos fantástica ali a jogada do número 8 da equipa do Machacuá no jogador Ziba Uriano algo com decisões meio tetetetet mas conseguiu chegar aos dois pontos a equipe do Machacuá quase que não contra-ataca ainda que tente algumas transições em situação de rápido para o sexto ela opta mais por controlar os seus ataques procurando aquelas jogadas mais elaboradas que foram preparadas como quem diz a perseguir o pressuposto de primeiro coletivo depois do individual está aqui então esse momento de subida por parte de Lucas Amutombo vai para a linha dos lançamentos livres vai falhar o primeiro aliás, esse não é o forte do Amutombo é, não é o forte da maioria dos jogadores em campo João uma grande desprestência ao nível da linha de lance livre jogadores com baixas percentagens vai marcar o segundo ou seja, o Amutombo pelo historial que tem estado a ter neste campeonato marca o Amutombo ou falha o primeiro marca o segundo vice-versa o certo é que tem andado muito nisto o momento é que entra Eduardo Lono Andir jogador com muito mais mística nesta equipa do Ferroviário da Beira está aqui a apresentação de lançamentos livres 75 para o Mocha Quena 40 para a equipa do Ferroviário da Beira digamos que com a entrada de Andir e a saída do Amutombo o Ferroviário da Beira perde o jogo exterior mas ganha contra-ataque Andir é muito forte na finalização do contra-ataque e também ao nível do jogo interior foi bem elaborado aqui o movimento por parte de Cedric pois aqui esta jogada dar a imagem da tal pressão porque o jogador do Machacane está aí repare-se muita ansiedade muito nervosismo por parte da equipe do Machacane muito evidente neste lance Garnet posso ali Cedric muito bem a subir para dois pontos não caem depois ainda atentou a resposta Andir já está lá aliás Andir normalmente quando se desenha as jogadas de contra-ataque é um elemento que faz a finalização dos movimentos ofensivos em contra-ataque pelo menos é esta visão que temos do Machacane é um jogador muito forte até o nível de um contra um muito forte a elaborar a finalização do contra-ataque seguramente que é o jogador que faz a primeira linha de passe para finalizar o contra-ataque tentando explorar essas situações ainda que em pouca quantidade conforme temos vindo a assinalar porque o Machacane privilegia o ataque organizado na linha ali a subir para três pontos não caem ressalta a ficar para o Ferro Verde Beira Andir Andir a sua famosa mão esquerda após ali o tiro do Velasco cai três pontos para Ferro Verde Beira lá para frente a equipe da locomotiva vence por um ponto 12-13 é mesmo o jogo do final estamos a 1 minuto e 20 para terminar não há muitos pontos o jogo está muito disputado repara João a quantidade de ressalto defensivo que os tremos do Ferro Verde Beira ganham digamos que a aposta conseguida até esta altura o apostar em dois jogadores que era aí está uma vez mais elucidativo Armando Batista ir conquistar mais um ressalto faz a situação da L.I.U.P que é tentada por André Velasco fantástico ali o Vasco do Ferro Verde Beira começa a aparecer André Velasco como a unidade que mais se destaca nesta altura é o tal que dizíamos quando lançamos esta final dizíamos que há jogadores que marcam a diferença nas duas equipas e neste caso está a aparecer melhor André Velasco é o André quando está bem leva a equipa às costas não foi o caso na jornada passada do playoff mas neste momento o André entrou bem para o jogo e vamos ver até que ponto é que ele vai ser seu rendimento vai ser sustentável uma vez mais agora foi fantástica a jogada é brilhante a levantar o pavilhante mostra que é um grande momento aqui assistência repare-se a terceira foi de vez João já havia tentado por duas vezes a equipe do Ferroverde Beira aí está mais um contra-ataque ainda espaço para lançamento livre o André Velasco num bom momento da equipa do Ferroverde Beira que vencer este jogo para o Ferroverde Beira pode significar muita coisa vamos atender que segundo jogo será amanhã na Cidade da Beira é prematuro ainda estão jogados apenas os primeiros 12 minutos mas a equipe está motivada está confiante entrou bem para o jogo seguramente que se ganhar o jogo ficará muito mais difícil para o Moshacan ir passar na Cidade da Beira mas são coisas do esporte e do basquetebol em particular e tudo é possível vamos ver até que ponto é que o Ferroverde Beira consegue este ímpeto inicial que lhe dá alguma vantagem neste primeiro quarto André Velasco que falha primeiro lançamento livre marca o segundo e o Ferroverde Beira termina este período com uma vantagem de 6 pontos 18-12 um bom momento uma boa entrada do Ferroverde Beira muito por culpa de André Velasco o base que pensa a forma de estar da equipa do Ferroverde Beira que claramente estudou várias vezes o Zaliú o técnico da equipa do Moshacan do Cur�le IEL na borda na môme daallenho no a 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 Passamos a defender, passamos a defender. O país tá na sua. Obrigado! Igual, igual. Igual! Saludo! História! Foroui! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Então olha dois para eles, olha dois para eu fazer um jogo. Se eu vou andar, aí para contar o jogo... Sabe? Trabalha muito bem. E as pessoas aqui têm no interior, e vão subir no grano. São os 50 milhões de eu vou colocar para baixo. Não vejo, joga pra cima. Se a pôr um luca aqui, o outro tem o pós, tem o luca... Vamos fazer o luca e vamos lá. Vamos bem do lado. Segura os po commentos e vamos. Virando, vamos ver o que eu quero. Malturas 100. Capaz de sexto. Na peça fria, tranquilidade, tranquilidade, nas caldas, no centro. Era início do segundo quarto vantagem para o Ferro Verde da Beira. 18x6 neste período, a mostrarem a equipa do Ferro Verde da Beira, que tem o André Velasco na figura que mais se destaca. E o Mashaqueira tem o Nandinho, que são as figuras que mexem nesta altura. André Velasco, vai subir para três pontos, não cai e fica o ressalto para a equipa do Mashaqueira. Numa altura em que joga agora com o Ivan, o Ivan Kossa. Jovem base da equipe do Mashaqueira, jogador que vem oriundo das escolas da sessão acadêmica desportiva do Maputo. Jogador da seleção do sub-20 a fazer a permuta agora com o Samora Micavel. Numa altura em que mais de uma situação ofensiva muito mal finalizada pela equipe. Grande agora, grande, grande movimento por parte do Sérgio Macuacuá, a acreditar a subir e a marcar dois pontos. Crece a vantagem do Ferro Verde da Beira para oito pontos nesta altura. Uma equipe bastante confiante esta do Ferro Verde da Beira, com os níveis muito em cima. Janzan Norteforte não está a aparecer no jogo, o posto americano. O posto aqui, ele ia subir para três pontos, não cai, fica o ressalto para o Ferro Verde da Beira. O bloqueio é bastante forte ali, faz um triângulo bastante forte. O dificulta de que maneira os jogadores da equipa de Machacuá? Sem dúvida, e repara que o Outforte está a ser submarcado por um jogador que é extremo, ora por Sérgio Macuacuá, ora por Armando Batista, como que jogadores com mais flexibilidade, com mais mobilidade, a desgastarem o jogador o mais longe possível da área restritiva. O Ferro Verde da Beira é só bater por uma vantagem de... Reparem no desafio este lance, o que é que provoca a trazer o Outforte para uma situação de desespero, tentando marcar em circulação do jogo exterior. Está a vencer agora por três pontos a equipa do Ferro Verde da Beira. Nandinho, pode ali subir Ivan, mal lançada, a bola não chega ao sexto. Olha o Ferro Verde da Beira. Velasco, decisivo, acerta que estava por não ser feliz. Janza Nordforte, caminhar com o Nandinho, perdeu algum tempo neste ataque a equipa do Mashaqueiro. Mais uma decisão. Muito mal a equipa do Mashaqueiro na abordagem. Está, está, está perdida. Completamente perdida no início deste terceiro, segundo quarto, melhor dizendo. Um quanto ao quanto sem confiança, com alguma apatia e com alguma dificuldade de responder aquilo que são as suas elaborações. Aqui, o mesmo de três pontos no quarto da Mashaqueiro, a sua famosíssima mão esquerda, a mostrar, a provar esse bom momento por que passa a equipa do Ferro Verde da Beira. Vê-se agora por uma vantagem de 13 pontos. Imagine-se, dizia Francisco da Conceição, que o grande problema das equipas que jogam com os momentos certinhos é que quando eles não aparecem, tudo fica perdido. Exatamente, exatamente. Está com dificuldades enormes de sair desta tática a equipa do Mashaqueiro. E o resultado é isto. A equipe não consegue elaborar, não consegue criar situações e até aqui o Ferro Verde da Beira tirar proveito disso. Vá para a linha dos nossos amigos livres. De uma altura em que há duas alterações no Ferro Verde da Beira. Entra Babani para o lugar de base, para o lugar de Velasco nesse caso e regressa o Cedric Melhor, no caso da Motomo, para o lugar de Cedric Alombo. Então, digamos que, um excelente princípio de alternância a ser feito por José Delfino fazendo alternar constantemente os jogadores mais influentes da equipe. Já tivemos Motomo no banco de suplentes e agora a vez de André Velasco. Vamos ver como é que a equipe se aguenta sem este base valioso da equipe beirense. O certo é que tem produzido sempre a linha da Ferro Verde da Beira contra André Velasco. A ver vamos como é que as coisas se vão aportar nesta altura. Parque a Elzano Hartford. Reduz para... E vai para o banco, Hartford. Para 12 pontos, a desvantagem. Babani, o jogador inventado a partir desta época a posição de base, faz mais estranho... Babani, o habitual-nos mais a isso. É, o que de alguma forma causa alguma estranheza, porque o jogador que mais se adapta a esta posição é sem dúvida Zunguzzi, o jogador que vem do Esportivo da Beira e que neste momento é o jogador que nem sequer chega a jogar. O certo é que não me parece que o Ferro Verde da Beira tenha ganho em Babani um base, mas claramente perdeu os treinos. Sem dúvida, João, sem dúvida, eu assino embaixo a tua opinião sobre isso. A Babani que aparece um tanto quanto apático, com um zinco de confiança abaixo, ele que já foi um excelente jogador formado no centro atlético da Concentro e que aparece agora um quanto quanto os furos abaixo do seu rendimento habitual. Nossa bola para a equipa do Mashaquer, procurar, como sempre, elaborar os seus ataques de forma mais pensada e depois aqui a subir para a falta. Aí está, essa é uma das questões que informalmente fomos conversados em relação ao Eric Banda, que é um jogador que quando sofre falta normalmente, dá-se com a bola, ao invés de tentar forçar a situação de falta em dois pontos. Está aqui... Falta mesmo... Exato, alguma ingenuidade ainda a caracterizar o posto zimbabueano, ao invés de tentar fazer o aproveitamento de uma situação privilegiada de três pontos, ele acaba por procurar apenas a linha do lance livre e não consegue concretizar como se viu na primeira tentativa. À vez mais vai para a linha dos lançamentos livres o Eric Banda, será interessante ganhar o Francisco da Conceição. As duas equipas viajam no mesmo voo, o Mashaquer e o Ferro Verde da Beira, e nós também fazemos parte dessa lista de pessoas numa forte operação que o Mashaquer vai fazer para a cidade da Beira, levando praticamente toda a sua direção para puxar pela equipa, tal e qual faz o Ferro Verde da Beira, que traz muitos homens para puxar pela equipa aqui no pavilhão do Mashaquer. Isso mostra a importância que tanto a direção do Ferro Verde da Beira, como a direção do clube de esporte que o Mashaquer dão a esta liga vodetrona em basquetebol. Portanto, qualquer uma das direções apostadas no seu máximo em conseguir o título nacional. Ataque tricolor com a sempre aos movimentos, o Mashaquer sobe na linha para três pontos, não cai o ressalto, fica para ali. Mais um extremo a ir buscar o ressalto, a ganhar este desafio de colocar os extremos mais altos em campo, José Delfino por enquanto. Uma grande porcentagem de ressalto ofensivos e defensivos a serem conquistados pelos extremos mais puxantes do Ferro Verde da Beira. Bem, então, os movimentos, a equipa do Ferro Verde da Beira. Posta ali no caça no tombo. A circular, mas sem muita movimentação a equipa do Ferro Verde da Beira. Exatamente, João, muito previsível, muito previsível, dizíamos nós, o Ferro Verde da Beira nos seus movimentos ofensivos. Apenas optá-la por construir um boxe, um quadrado, se preferir, e a partir daqui tentando uma circulação de bola, de modo a criar situações de um contra um interior, um contra um exterior. Considerados aqui dois pontos, até porque, enfim, nesse tempo de situação, o jogador adversário vai tentar tocar no ar, claramente, dois pontos, quando há um desconto de tempo solicitado por José Delfino do Ferro Verde da Beira, para, naturalmente, tentar corrigir alguma coisa. Nós estamos, a favor, nós jogamos no topo, na pessoa do postal, o Ninho, o Ninho! Ninho, Ninho! Ninho! O gol do gol do gol da ele, a pessoa do postal! O poder da bola, os jogadores do tom, o Ninho, E o... E o onde ele? Vamos aguardar... a pressão do empate. Vai ao do lado. 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 Se ele vai ao do lado, vai ao do lado, vai ao do lado, vai ao do lado, vai ao do lado... Agora vamos a fazer o tempo com a pressão, o tombe como? O tombe como? Correm! 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 Descante! Correm! Correm! Há, naturalmente, algumas medidas de... ... repousação para fazer-nos o Impercini. alguma atenção ao lançamento o Nino e o Mutomo que são os jogadores detalhados ou melhor preparados na equipa do Ferro Verde da Beira para os lançamentos exteriores pelo menos há esse sentido de existir os jogadores específicos no Ferro Verde da Beira para os lançamentos exteriores exato, exato, digamos que é uma situação tentada numa altura em que Babane ganha aqui dois pontos muito bem tirados estes dois pontos digamos naquele estilo habitual que lhe caracterizava quando fazia posição de extremo a driblar interior e a fazer dois pontos ali a combinação com o Estelo Noaila só para dois pontos, não cai, mas o movimento estava bem pensado, uma boa visão do extremo da equipa do Mashaqueira vale lembrar o João que há quando da nossa deslocação à Cidade da Beira na semana passada foi normal, foi notório vir por parte dos adeptos beirense que o Mashaqueira era o adversário mais indicado porque em termos de tradição o Mashaqueira tem ao longo dos últimos anos tem sentido algumas dificuldades em jogar com a equipe de Ferro Verde da Beira pelo menos vão sentindo isso e isso motiva de alguma forma também os jogadores do Ferro Verde da Beira que os coloca nesta altura a vencer por 11 pontos portanto estamos a 6 minutos para o final deste segundo período o certo é que mesmo sem ter André Velasco em campo o Ferro Verde da Beira consegue manter uma vantagem considerável o que é de certa forma muito mau passe em termos de fundamento de basquete Armando Batista tentar dividir o campo com um passe um erro crástico em termos de abordagem de um fundamento ofensivo de basquetebol Inhaque Garcia lança para o campo Seado que passa aqui é um jogador mais de lançamento um jogador dos tiros quer reduzir esta desvantagem quando Babane sobe e não marca o Mutombo está ali a marcar dois pontos mas é clássico erro em termos de abordagem nessa substituição João repara que o Seado vai defender o Mutombo e o Mutombo vai se colocar na posição de posto interior vai lhe trazer seguramente muitos problemas ao nível da defesa Stênio, ele é a subir para dois pontos a resposta para a parte da equipa de uma chequeira continua com enormes dificuldades para contrapor o Ferro Verde da Beira claramente o Vence Babane não tem dinâmica de base mas Tom Stênio faz isto depois dois pontos dois pontos a aguentar-se bem o Ferro Verde da Beira sem o Velasco em campo Babane digamos que é não comprometer nessa posição é sim, está a um bom nível seguramente até aqui o melhor jogo de Babane nesta Liga Vodacom sobretudo nos playoffs Andir passa a solicitar nas calmas é Delfino Lucas Amutombo ali a subir para dois pontos não cai o ressalto fica para Andir digamos abordar com muita rapidez o movimento ofensivo do Ferro Verde da Beira e a cometer um erro na tentativa de lançamento por parte do Congolês Amutombo aí está, aí está não está bem a equipe do Machacani neste jogo é daqueles jogos para esquecer Lucas Amutombo uma vez mais já subiu para três pontos ainda ali é esforço e é um pouco disto que caracteriza a equipa do Ferro Verde da Beira uma equipa muito lutadora uma equipa que dá tudo e acredita vai até o fim muita atitude muito poderosa que disputa os lances até o fim estão a deixar o motombo a tirar e é muito forte nesse particular o que está a ser interessante o Francisco da Conceição é o número de faltas que as equipas estão a cometer muito poucas no Machacani destaque para o posto Zimbabé no caso Eric Banda que já vai com três faltas no Ferro Verde da Beira Nino então é o motombo e o Cedric que são os jogadores que têm nesta altura duas faltas sim, isso demonstra que o jogo não está a ter muito contato as equipes estão nesse aspecto mais disciplinadas e a encararem digamos o jogo mas em termos ofensivos então 31-18 vai para a linha dos lançamentos livres a falta é competida por Sérgio Macuacuá é curioso João que na quarta-feira quando lançamento deste jogo fazíamos referência à mais-valia que os jogadores que vêm de fora das duas equipes podiam trazer para o jogo parece-nos seguramente neste momento o Ferro Verde da Beira muito mais apostado nos jogadores que vêm de fora agora com Manheira Eduardo Leão e Babani no 5 inicial o que não se fez sentir ao longo desta fase final dos playoffs ganha confiança e depois também a Evipa está com uma vantagem relativamente confortável há essa perspectiva de dar descanso a outros jogadores como o Nino que vai pela primeira vez para o Branco e uma altura que o Machacan reduz para outros e aqui há indicações claras para uma pressão muito forte ao base da equipa do Ferro Verde da Beira o que obriga o Mutomo a ser o homem que elabora os ataques da equipa do Ferro Verde da Beira é notário nesta pressão que o Ferro Verde da Beira não tem nenhum processo elaborado para sair desta o Ferro Verde começa a tentar a nível individual encontrar algo que só coletivamente era capaz de conseguir fazer parece-nos que a perceber-se decifador o treinador do Machacan e a optar por encarregar a sua equipe de colocar uma defesa pressionante e aí está só a subir para três pontos e a levantar o pavilhão do Machacan anunciado que essa era um pouco disto que eu pretendia a Inhaco Garcia e continua a pressão ao base esta é uma boa visão por parte de Inhaco Garcia porque depois da nisto o Ferro Verde da Beira vai perdendo sistematicamente os ataques vai organizando menos os seus ataques e consequência é estar a meter tantos tablodros como estes o que vai forçar a entrada de André Velasco mas não me parece que o problema seja necessariamente colocar ou não André Velasco talvez se solte um pouco mais mas é esta visão do Machacan em sistematicamente impedir que a bola chegue até ao base no processo ainda da reposição de bola ficou amputada digamos assim a equipe de Ferro Verde da Beira em função de uma pressão alta que foi exercida pelo Clube Esportes do Machacan o treinador a ler bem a ausência do seu base principal e a fazer entrar André Velasco nesta altura aí está é muito mais difícil pressionar o André Velasco porque seguramente vai provocar muitas faltas aí está André lá voltou lá voltou lá voltou-se respeito de sempre com as suas com mais dois pontos da equipa da Ferro Verde da Beira André Velasco é um falso lento este jogador muito confuso introduz as jogadas de uma forma lenta e depois se progride repentinamente com o sexto criando dificuldades aos seus defensores diretos que é uma falta sobre o Samora André Velasco passeando um pouco da sua classe já disse tem um sonho ser campeão nacional já chegou à seleção nacional e é claramente um jogador de seleção nacional provou isso recentemente agora quer ser campeão nacional quando revemos esta falta de Velasco sobre o Samora Machavel ele que perante as câmaras da televisão de Moçambique referiu-se na semana passada que acusou a responsabilidade de fazer o jogo da negra em casa e a razão pela qual entrou em sub-rendimento no jogo perante a equipe do esportivo de Maputo Samora falha primeiro lançamento livre é um jogador que marca bem naquela zona vai marcar a segunda reduz para nove pontos estamos a 1,56 aí está a lucidez e a seriedade deste base agora tentar organizar o jogo ofensivo da sua equipe Milton Manheira pressionado ali por Samora André tentar usar a sua famosíssima mão esquerda sobe não cai agora Mashaquem tenta responder em contra-ataque está aliciado que lança por baixo depois da luz do falo de lançamento tirado por parte de Andir muitas dificuldades de manheira para imparar o base Samora Mocavel digamos má interpretação defensiva da defesa ao base a permitir a incursão pelo corredor central e a possibilitar uma falta que leva Samora à linha de lance livre e a não finalizar a primeira tentativa sintomático do grande nervosismo que parte de uma chacana até porque Samora é um dos jogadores que tem uma grande porcentagem da linha de lance livre está então Samora Mocavel estamos a 1,22 marca o segundo está hoje com uma porcentagem muito próxima dos 50% e Andir Velasco quando pega na bola digamos que entramos para uma sessão de sala de teatro praticamente todos ficam calados a ver o que vai acontecer com o base da equipa do Ferroviado também está lá agora Manheira é um jogador que aí está conquista por parte do extremo muito bem jogado agora por Manheira passa ali Andir Victor Salto por parte do Cássaro Mandir agora ali fantástica segunda por dois pontos e levanta todo o ponto do Macequeta aí é brilhante também Andir aparecer Velasco responde e não cai se há de coça de outros tempos no Macequeta de menos movimentos seguramente que teria avançado para o lançamento trípulo Mandir tentar aparecer ali na assistência não cai tudo bem vai recuperar a equipa do Macequeta se há de coça podia claramente ter feito outra coisa que não fosse aquilo já no salário de forte só valeu para o Sesto não cai fica o posto de bola mas jogada bastante disputada esta está a acabar a primeira parte fica então com 33 para a Forra Verdadeira 27 para o Macequeta muito disputado muitos pontos mas temos final é muito disputado digamos que as equipes a jogarem muito com coração em vez de jogarem com a cabeça e a consequência é que muitas percas de bola muitos lançamentos não convertidos alguma ansiedade por parte das duas equipes a possibilitar uma situação de um mau jogo muito mal disputado sobretudo na pauta final do segundo quarto de qualquer uma das formas estamos a ter um jogo imprevisível competitivo um pouco daquilo que estava se à espera para o bom final da Liga Vodacom de Basquetebol muito bem temos então este plano intercente entre o ministro vice-ministro da Juventude dos Esportes e o presidente da Liga de Basquete ali na tribuna do pavilhão do Machacano então temos dados estatísticos a provarem pelo menos em termos de porcentagem de tiro de campo para dois pontos melhor o Ferroverde Beira o Machacano só está bem nos lançamentos livres 64% ressalto muito mais forte o Ferroverde Beira em termos de turnovers está a equipa do Machacano a cometer menos em relação à equipa do Ferroverde Beira desarmes mais forte para também do Ferroverde Beira a consubstanciar esta vantagem da equipa sem dúvidas estatísticas a elucidar repara que a situação 3 pontos o Machacano só marcou 2, 2, 2 2, 3 pontos digamos assim o que quer dizer que a ter dificuldades de mobilizar o seu jogo exterior e optar mais por situações de jogo interior penetrações situações de combinação dois contra dois por outro lado o Ferroverde Beira a explorar muito bem um bom momento que André Velasco está a evidenciar neste jogo e a levar neste momento o jogo para o intervalo com uma vantagem mais ou menos confortável para quem vai reiniciar o terceiro quadro será esse seguramente o período determinante quando revemos alguns momentos que marcaram esta primeira parte esta jogada foi a que mais motivou ou incitou as pessoas presentes aqui no pavilhão do Machacano um grande momento e é de ser esta reação aqui por parte do público presente no pavilhão tricolor e esta também de Eric Banda para dois pontos para a equipa do Machacano Garnett respondeu assim e nós saímos então para a primeira parte com estas imagens que marcaram esta partida nos primeiros 40 minutos com este grande momento grandinho vamos para o intervalo e voltamos já a seguir vamos para o intervalo mas beijão Acesse o link na descrição do vídeo. 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 O link na descrição do vídeo. Acesse o link na descrição do vídeo. Acesse o link na descrição do vídeo. O link na descrição do vídeo. Acesse 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 o link na descrição do vídeo. tão forte a penetrar, como também a lançar o Mutombo, mal mesmo na linha dos lançamentos. É, sem dúvida, uma porcentagem muito baixa, aí está o indeciso Mutombo entre o tiro e a penetração, e acabaram por fazer violação muito bem agilizada pelos árvores da partida. Então agora Belma Betelio, o homem formado no Ferro Verde da Beira, depois de Janssenard Ford, marcar dois pontos, e impacta novamente o jogo. 39, igual, estamos a 6 minutos para o final deste terceiro período, equilibradíssimo. Nino, ali a subir, Rosalia Bel, que curiosamente conhece muito bem os seus adversários. É, já fez durante muitos anos parte desta equipe de Ferro Verde da Beira, transferiu-se sensivelmente duas épocas para a equipe de Machacan, tem sido uma opção muito menos conseguida este ano, na equipe de Machacan. Boa chegada, sobretudo. Agora aqui muito bem, três pontos tirados por parte de Cédric Alombo. E digamos, João, que este tem vindo a ser um dos pontos de Ferro Verde da Beira. O jogo exterior. O Cédric aparece numa situação, aí está. 23% contra 18. O Cédric dizias que apareceu na zona? Aparecia sempre como o quinto corredor no contra-ataque, e aparece em situação previdenciária de jogo exterior, com uma boa porcentagem, e aparecer a contribuir com grande quantidade de pontos, ao nível de três pontos. Imagina este jogo a ser acompanhado com alguma ansiedade, emoção, toda a mistura, na cidade da Beira, afinal de contas, é lá onde o jogo número dois será disputado amanhã. Terão pelo menos 24 horas para o descanso, e mais uma hora e 35 de voo as duas equipas, mesmo porque voou Maputo Beira. Muito poderosa a equipe de Ferro Verde da Beira, ao nível da disputa de ressalto, a conquistar quase todos os ressalutos onde participa. Nino, ali distraiu-se. Muito por força do dispositivo ofensivo, ou melhor, da sua estrutura, para este jogo. A posição é a 4 e 22, vence o Ferro Verde da Beira, 42 a 39. Continua o Ferro Verde da Beira, sereno no comando da partida, ainda que após um susto inicial de recuperação, por parte do Machacan. O Peres conseguiu, com lucidez, ultrapassar este momento, e agora continua em posição privilegiada. Samora Mocavela a cometer falta e a subir. É a primeira falta que o Machacan comete neste período. O Ferro Verde da Beira também está bem neste período, em termos de faltas. Cometeu apenas uma. Aliás, no campo de geral, não está a ser um jogo tão faltoso assim. Motombo a chamar o movimento para o lançamento. Está ali, subiu, não marcou. Mas, ele pelo menos avisa as suas colegas que vai mesmo lançar. É, um jogador muito forte em termos de tripla ameaça. Nunca se sabe quando é que ela tira e quando é que ele penetra. E isso cria, seguramente, dificuldades dos defensores direto. Abel. Aliás, subiram. A fazer o meu movimento depois já sofrem falta. Uma falta mais conseguida, digamos, João, por desconcentração de Cédric Calombo. Com os seus dois metros e cinco, perante aquele movimento ofensivo de Assane, aí está. Jogamos que poderia ter encontrado uma outra solução, Cédric. Uma falta desnecessária. E a fazer a sua terceira falta, ainda no terceiro período de jogo. Queimau, claramente. E esta falta motiva, por parte do técnico do Ferroverde, uma mexida, é que vai entrar dentro de instantes Margarido Manhanga, o jogador que está sem ritmo, não fez toda a primeira parte, não tem sido muito utilizado, vai seguramente entrar para o lugar de Cédric Calombo. É, seguramente, a querer conquistar as tabelas, Margarido Manhanga, é um jogador que nos habituou muita disputa, muita agressividade, mas que, em termos ofensivos, têm algumas dificuldades. André Velasco sobe ali. Aguenta a carga, mais a bola, creio que tem. Confirma-se então a alteração de fazermos menção. Entra Margarido Manhanga para o lugar de Cédric Calombo. Como dissemos, é o jogador mais faltoso em campo nesta altura. Tem três faltas. Curioso, e temos que destacar isso, o fato de, a esta altura, o Janssen Erdo Ford não ter sequer uma falta. Como dissemos, é um jogador que foi muito penalizado nos primeiros dois jogos, nas partidas das minhas finais, contra o Ferroviado Maputo. É curioso também o mesmo jogador estar apático, em termos comparativos, com as exibições que ele teve, sobretudo, no último, no penúltimo e no último jogo, da fase, das meias finais, chamemos assim, dos playoffs, contra a equipe de Ferroviado Maputo. muito aquém do nível que demonstrou. Basta lembrar que, no jogo com o Ferroviado Maputo, ele marcou 39 pontos, e agora, até esta altura, ainda com uma porcentagem muito reduzida de pontos, concretizados. O intervalo tinha marcado apenas três pontos, deve andar por aí, no máximo, não há mais do que cinco, Nandinho, e inventa o espaço e marca. 41, 42, Fernando Mangrati. Decisivo, Nandinho. Aí, eu estou a fim, eu quero subir mais dois pontos, para subir. Lucas Amutombo. Aqui, a subir, também dois pontos, em falta. É muito forte, este jogador, com o goloso. Mas repara, João, se o realizador, nos der, oportunidade, de rever este lance, é mais desmérito defensivo. O Nandinho permite, aí está, o Nandinho permite, que o Mutombo, conduz a bola, pelo corredor central. Isto é um erro, ao nível de defesa. Ele tem que desviar, o jogador, para que ele vá, para a linha lateral, mais próxima. Aí está, para a linha dos lançamentos livres, Lucas Amutombo, pode ampliar, para quatro pontos, a vantagem da equipa, do Ferro Verde, também já dissemos, depois da Leonino, a responder, e a ficar, para uma chacana, ou dissemos, que o Mutombo, não é um jogador forte, no lançamento livre. É uma porcentagem, muito reduzida, de Mutombo, a ver, pela quantidade, de vezes, que ele aparece, na linha de lance livre, estaria seguramente, nesta altura, com maior quantidade, de pontos marcados. Imagem, então, do banco técnico, da equipa, do Ferro Verde da Beira. Samora, ali depois, a combinar com o Stelio, marca dois pontos, e sofre falta. E vai para a linha, dos lançamentos livres, podem empatar, os jogos, Stelio, e se marcar, esse lançamento. Muito mérito, de Samora Moncavelle, aí está, a dividir a defesa, e uma assistência, para Stelio, no Aila, e a higienidade defensiva, de Sérgio, a virar as costas, ao invés de tentar, uma oposição, que pudesse permitir, uma falta ofensiva, por parte, de Stelio, no Aila. Aí, em termos de faltas pessoais, 12 a 8, e uma situação, que o Sérgio Macócoa, também, atinge, a sua terceira falta. Começa a ficar, com dificuldades, em termos de defensivo, em função, de grande quantidade, de faltas, que são os jogadores, mais importantes, nesta altura, e o jogo, volta a ficar empatado. 44, para cada lado, quando estamos, a 2 e 11. Velasco, ali a subir, se for a falta, o base, reclama uma sequena, uma falta ofensiva, está aqui. Claramente, claramente, aí está Velasco, há movimento, afastados, afastados, portanto, não há falta ofensiva, se afasta, se tem ficado fixo, aí sim. Sim, 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 acho que uma excelente decisão, por parte da equipe, da arbitragem. Velasco, tem uma boa apresentagem, da linha, dos lançamentos livres, hoje, a não ser feliz, está com 50% no jogo de hoje, está aí a manter, a sua apresentagem, André Velasco, e entra então, para o campo, Eduardo Lone, mesmo como dissemos, está com 3 faltas, o Sérgio Macuacua, com uma estrutura, um pouco, complicada, o Ferrovéu da Beira, em campo. No momento crucial, como este, a tira, sim, 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 apresentar-se, com o Margarido, Eduardo Lone, Armando Batista, e Mutombo, menos propensa, a defesa, a defesa, agora, a passos do Velasco, o Velasco, naquele seu movimento, para o lançamento, dá mais alguns passos, ao contrário, do que tinha feito, na primeira parte do jogo, o Velasco, parece-nos que a entrar, um pouco, mais nervoso, para este terceiro quarto, e já vai no seu, terceiro erro, na interpretação, dos movimentos ofensivos, da sua equipe, repara, repara, uma má marcação, da segunda linha de defesa, está aí, Jansen Nordfort, coloca o Masha Ken, em vantagem, 46, 45, já há muito, que o Masha Ken, não passava para frente, desde a fase inicial do jogo, quase aqui, a Margarida de Manhã, a subir para dois pontos, não cai, o salto fica para o Masha Ken, Samora, a aguentar-se, vai ali, a assistência para, claramente, o mais crescido, o Samora Mukavel, tem precisado, a fazer referência a isso? Agora sim, agora sim, o lado contrário da bola, a ir buscar, é exatamente, isto que se exige, é uma boa defesa, tem que saber defender, o lado contrário da bola, e não se preocupar, apenas na submarcação, do lado da bola, orientado o ataque, ali o extremo da equipa, do Ferroverde da Beira, ainda assim, mantém o poste de bola, e marca dois pontos, não, este será o ataque, mais organizado, por parte da equipa do Masha Ken, é esgotar o tempo de ataque, porque, estamos mesmo a caminhar para o final, será uma jogada, Samora ganhar espaço, Gonzalia sofre a falta, inteligentíssimo, o base da equipa do Masha Ken. em uma altura, que estamos a dois décimos de segundos, para o fim do terceiro período, do Masha Ken, e o Masha Ken, é em vantagem, por um ponto, e com uma situação privilegiada, de passar para três pontos, de vantagem, porque Samora, é um jogador, com uma boa porcentagem, ao nível da linha de lance livre. Então Samora, é falharam. Não, não, desta vez Samora, a não responder, o jogo de nervos este, claramente, Samora está com 30% na linha de lance livre, da primeira parte fez 3 em 6, a ver vamos se mantém, a sua porcentagem de 50%, falha o segundo, a violação da zona restrita, portanto, solicita-se. Temos aqui Bernardo Wingo, presidente da sessão provincial de basquetebol, se fala também, é, muito, a defender os interesses, o que é normal, a não concordar com esta decisão, quanto a nós, também polêmica, por parte do Arthur Guilherme Jr. Alí Velasco a tentar, e depois, quase, 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 dá a vencer este, 47, 45, final do terceiro período, vê se o Machacane, farce este da construção. Primeiro momento, em que o Machacane, passa, em situação de liderança, no marcador, produto, de uma boa interpretação, deste terceiro período, o Ferreira da Beira, levava, alguma vantagem, o Machacane, apareceu, mais esclarecido, mais concentrado, e a prometi reduzir, e até chegar a vantagem, de dois pontos de vantagem, nesta altura. Muito, digamos, por mérito ofensivo, por parte do Clube Esportes, do Machacane, continua muito organizado, este equipo, ofensivamente, o Ferreira da Beira, algumas dificuldades defensivas, que nos parece, que vai gradualmente corrigir, vai ter que melhorar, também, em termos de abordagem ofensiva. Aí está, uma estatística. Exatamente, 54, 52% de tiros de campo, cresce o Machacane, continua melhor no jogo exterior, do Ferreira da Beira, o Machacane, cresce em termos de lançamentos livres, em termos de ressaltos, melhorou o Machacane, mas o Ferreira da Beira, continua à frente, em termos de turnovers, Ferreira da Beira, na liderança, e vamos ouvir, o que dizem os técnicos, nesta altura. a partir do Ferreira da Beira, o que dizem os técnicos, é que você deve ter, nós temos que defender, muito mais, e eles, com essa pressão, mais alto, e, capé, queremos ganhar este jogo, nós ganhamos, nós vamos, 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 vamos fazer isto, vamos, 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 Vem, 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 virem, joguem em cima, olhem e joguem na assistência passando. Vem, vão, 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 se vocês foram, se vocês foram, se vocês foram, se vocês foram. Vamos então entrar para o último período desta partida, o jogo entre as equipas do Machacani e Ferroviário da Beira, com André Velasco, como sempre. A marcar dois pontos, a tirar vantagem de uma situação de dois contra dois, a aproveitar-se do bloqueio direto de Cédric Calombo, André a atacar o sexto e a conseguir mais dois pontos para o Suic. A responder o Machacani para uma boa jogada depois a não ser correspondido. André Velasco, ali, colocarem o tombo, sobe para três pontos que não caem, e se marca era o arranque também com o parcial 5-0 para o Ferroviário da Beira. Mas mantém-se empatado, o jogo 47, será o jogo disputado TT a TT. Melinho, ali a subir para o triplo, não cai, o ressalto fica para a equipa do Ferroviário da Beira. A subir algo sem confiança, Stelio Letell ainda não apareceu ao seu nível esta tarde, ou esta noite, melhor dizendo. Os patrocinadores do Machacani estão todos aqui. É definitivamente, é como quem diz, estamos todos no projeto. Em grande peso. Toda a equipe de gestão do Machacani, os patrocinadores, tanto assumirem com grande responsabilidade a conquista desta Liga Nacional de Vodacom em Basquetebol. Agora aqui falta a sobra de André Velasco. Falta de Nelinho. Nelinho a perder um bocadinho a calma. E a quarta falta de Nelinho. E vai tentar tirar satisfação junto da equipe de arbitragem do caso de Marcos Abdala. O certo é que André Velasco vai para a linha dos lançamentos livres e o Ferroviário da Beira pode novamente passar para a liderança. É uma altura em que volta em campo Fernando Manjante. Até aqui tinha sido uma das unidades mais de rendimento por parte do Machacani. E como dizia Jandré Velasco a colocar uma vez mais o Ferroviário da Beira numa situação de vantagem. Passa para 15 pontos. É de parceria com o Nandinho, o melhor marcador do jogo nesta altura. A marcar o segundo. Começa a aparecer a concentração. Daí o movimento para os dois pontos. Eles, o Velasco e o Matomo vão chamando o movimento para a defesa. 2-1-2. A voltar para a defesa zona agora a inovação defensiva por parte do treinador do Ferroviário da Beira. Se vê-se agora o Cabelo para o melhor ressalto para a Alcubana. Marca faltam só por dois pontos. Está ali não deixa de ser curioso o Marques Abdal. Apesar da sua estatura sempre na leitura daquelas situações mais disputadas lá em cima e com um discernimento que nos parece interessante. Mais do que isso, João Abdala está a assumir o jogo. Claramente nesta altura. Perante a Arturo Bandeira que, como se sabe, é o árbitro internacional e muito andado. Esteve, por exemplo, no último Afro-Básico até femininos. Esteve também este ano nas Universidades Mundiais na Sérvia a ser claramente Marques Abdala claramente Abdala parecer ser ele o árbitro internacional assumindo o jogo numa altura difícil. Nino ali a subir e Marques Abdala. Nino é o jogador fundamental nesta equipa do Ferro Verde Aveira no lançamento exterior. O jogador a ter em conta. O Nino já até para a equipe nacional. Claramente. Nesta posição não há memória a estar a ver o jogador. Ali a resposta por parte de parada e resposta como se costuma dizer Samora Micavel o jogo em top para cada fase super, mas super excitante. Muito bem agora Samora a responder da mesma maneira com três pontos no excelente movimento ofensivo por parte da equipe Masequero. Motomo ali assistindo mas era tudo bem feito mas a ficar algo distraído ali Sérgio Macuacua seja qual for o vencedor deste jogo ou se quisermos deste campeonato nacional fica esta indicação do nível competitivo que os jogos têm estado a trazer desde a fase regular nesta fase dos playoffs a andar assim adivinha-se provavelmente quem sabe o jogo número 3. A ver vão. Sem dúvida muito indeciso neste momento quem vai ganhar esta liga para o gol as equipes já equivaleram-se em tudo até em termos de erro João claramente o que é interessante nesta equipa de Ferroverdobeira agora aqui Nino numa decisão mas ainda ganha espaço e sofre falta infantilmente esta falta sim não percebemos a reação defensiva de Samora no Cabelo depois de ter perdido completamente a disputa de bola aí está a provocar uma falta por tanto quanto ingenuamente a falta tirada mesmo a chance a melhor forte vai então Nino acho foi mesmo por pouco Nino não conseguiu fazer o primeiro ponto que tem direito a ir para a segunda tentativa e a marcar volta a colocar o Ferroverdobeira em vantagem alteração de uma sequena entra novamente o Assane para o lugar de Eric Banda 53-52 9 minutos para o final da partida a incerteza continua instalada nesta partida em função do equilíbrio das duas equipes não sabemos nem prevemos quem poderá tirar vantagem vai aparecendo também o Artfort são assim os bons jogadores João aparecem nos momentos mais precisos nós fazíamos referência a sua apatia até esta altura e agora começa gradualmente a crescer no jogo que é uma assistência fantástica depois aqui a subir ressalto a ficar para o Ferroverdobeira depois Sérgio Marquocco ali a perder-se Nino tentar atacar o sexto sobre falta se Jerson Artfort começa a aparecer também como um jogador que marca começa também a aparecer novamente como um jogador faltoso consecutivas destas faltas e a provocarem alguma apreensão ao seu banco técnico um jogador que até aqui não tinha nenhuma falta e já vai na sua segunda falta numa altura em que há mais dois lanços livres para Armando Batista ou se preferirem para Nino agora já o quarto período com muito mais faltas e Nino marca o primeiro e empata novamente o jogo pode voltar para frente o Ferroverdobeira sem Nino marcar este ponto muito concentrado Armando Batista no jogo seguramente a unidade mais concentrada até esta altura do Ferroverdobeira sim, sim claramente marca mais o lançamento livre Nino com boa porcentagem de lançamento Ivan é o homem que conduz o ataque da equipa de Mashaqueiro nesta altura e experimenta de avalagem que depois falta ofensiva e marca dois pontos esta é uma situação é alta anti-desportiva como me parece marca dois pontos e ainda tem posse de bola muito por culpa deste homem que acabamos de ver André Velasco a fazer um excelente roubo de bola a conduzir a bola de transição depois o jovem Ivan a fazer uma falta e André Velasco a ser persistente e a ir até o fim e a ganhar dois pontos e mais um lançamento livre e uma reposição de bola este é o momento se bem aproveitado pelo Ferroverdobeira pode criar uma vantagem confortável mas Velasco digamos que a matar essa possibilidade o certo é que o Ferroverdobeira está agora com uma vantagem muito mais confortável 57-54 vence a equipa do Ferroverdobeira e com posse de bola uma vez mais André Velasco Sérgio Macuá excelente aqui Bozmotombo a subir para 3 pontos este é um grande momento para a equipa do Ferroverdobeira 60-54 sobe para 6 pontos pavilhão a rua por aqui público para passo mais em apoiar o básquet e não a equipe da casa claramente esta é uma nota que vamos fazer Francisco da Conceição o público está pelo básquet e não pelo Machaqueno até porque aqui há adeptos desportivo adeptos da Constação do Ferroverdobeira da Académica enfim é uma festa linda do basquetebol esta que é vivida aqui no pavilhão do Machaqueno com o Ferroverdobeira a largar para 6 pontos neste quarto período é sem dúvida a largar num momento particularmente importante até porque estamos apenas a 7 e 28 por jogar e por força disso o treinador do Machaqueno a solicitar mais desconto o tempo então a imagem da aparência do Machaqueno que sofreu muito antes deste jogo começar ficou grande para o tempo lá fora apanhando o ar o certo é que continua a sofrer e com ele Inácio Melhor Ernesto Júnior se quisermos Madoda interessante essas imagens que o realizador nos mostra a preocupação a esta altura por parte dos dirigentes do Machaqueno a verem o Ferroverdobeira a crescer no jogo vamos ver qual é a resposta que o Machaqueno vai encontrar vai aqui mais 3 segundos este vai ser o momento do decisivo para este jogo e quem sabe aqui para o Campina confiante Sérgio Macuato com o Arteforte pela frente a parar e a tirar em 3 pontos ali a chamar ali a chamar Arteforte excelente sobe ali só foi falta reclamam 2 pontos Marques Abdalla determinado como dissemos assumiu o jogo a ver vamos o que é que vai dar a realização é curioso João que o Marques Abdalla não viu o lance ele perguntou aos seus colegas eles não decidiram acabou por ser ele a decidir é assim que tem que ser nesses tipos de situações e o Arteforte marca o primeiro mas é assim que tem que ser solicitamos se não tem informações de quem provavelmente está mais próximo claro toma a decisão que eu tenho em função dos elementos que eu tenho claramente a tomar conta do jogo Marques bastante receoso e seus colegas quem apita neste momento é apenas Marques Abdalla uma coragem digna de registro por parte deste pequeno e grande árbitro do basquetebol nacional ele que apitou também o jogo decisivo na cidade da Béria entre o ferroviário e o ferroviário da Béria desportiu do Maputo que de alguma forma acabou também por ser uma arbitragem melhor bem conseguida por parte do árbitro da equipa do Stelino aí lá sobe não marca o ressalto fica para o ferroviário da Béria Lucas a Mutombo poderoso Mutombo a ir ao primeiro andar a ir conquistar mais o ressalto defensivo agora aqui quase desplicência mas ainda consegue recuperar Velasco ali na sua paradinha não resulta Nandinho muito bem aqui Nandinho a subir algumas decisões os árbitros decidiram desaparecer do jogo agora Nandinho combinar com o Air Force o Arturo Bandeira e o Guilherme estão longe deste jogo não estão a aparecer quando tem que apitar no apito é bastante receio e é preocupante porque o Arturo Bandeira é árbitro internacional digamos que ele está habituado a este nível de pressão é pelo menos por teoria a jogar com um basquete mais equilibrado mais competitivo e mais pressionado como bem dizias aí está Marcos Abdala uma vez mais a decidir depois Sérgio Macoco até quinta falta é uma grande contrariedade para o técnico da equipa do Ferro Reda Beira e é nisto mas é interessante interessante o plano dos três jogadores do Ferro Reda Beira o Nino o Sérgio Macoco e também o Velasco logo de pronto juntaram-se como quem diz temos que encontrar soluções para esta contrariedade que sofremos nesta altura e é bastante aplaudido o Sérgio Macoco é que vai ser até aqui em termos defensivos a melhor unidade de rendimento ele parou praticamente o Arturo e não conseguia o jogador americano não conseguia encontrar espaço para jogar vamos ver se o Mutom consegue exercer esse papel o que é certo é que o que é mais preocupante é o Ferro Reda Beira não conseguir ler esta situação uma das suas melhores unidades levar o jogo até 5 e 52 com 4 faltas e numa altura em que ainda falta muito para jogar acaba por ficar desclassificado desqualificado melhor dizendo aqui é uma decisão por parte da equipa do Masha Ken na reposição Nino põe ali a subir Eduardo Loni na segunda tentativa põe ali a ficar para o Ferro Reda Beira agora aqui o Mutom a ganhar espaço a inventar não marca mas foi o mesmo por pouco e o Masha Ken não é definitivamente uma equipa de contra-ataque prefere jogar no seguro quando o Dandinho inventa sobra ali muito bem muito bem Cedric no 10º de lançamento e depois no contra-ataque Andir numa situação aproveitada não conseguiu marcar dois pontos e o ataque do Masha Ken Nandinho a passo a passo a passo a claramente passos chocam-se os jogadores do Masha Ken agora é um momento de discernimento por parte de elaboração defensiva por parte do Masha Ken aí está Iac Garcia o treinador preocupadíssimo os jogadores da mesma equipe a chocarem-se e Samora parece-me fica 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 não há falta não boa decisão dos árbitros e Samora vai ter saído porque está sangrado como parece está está sangrado vai ver alteração no Masha Ken e no pior momento o Masha Ken perde o seu principal base é um bocado arriscado nesta altura Ivan não entrou bem para o jogo vamos ver se consegue corrigir a sua exibição inicial na imagem Samora a ser assistido está com uma vantagem nesta altura de 7 pontos o Ferroverde à beira e Nandinho também em princípio terá de sair esta sessão mais do que o Masha Ken ter perdido a posse de bola ficou com dois jogadores fora da quadra jogadores importantíssimos vídeos de passar Nandinho e Samora este registro poderá ser um momento de jogo cerca de 5 minutos depois do jogo o Masha Ken perde por alguns instantes duas unidades que marcavam a diferença a ver vamos como é que reagem Seade Costa e também Ivan que neste momento tem outra irresponsabilidade depois daquele roubo de bola mais complexado agora Ivan na transição defesa de ataque e a ser pressionado por André Velasco está ali Arteford a subir o marco a dois pontos e ainda ganha falta Marques Ardala novamente sempre ele sempre ele é motivo para perguntar ao João cadê Guilherme Júnior cadê Arthur Bandeira Arteford pode reduzir para 4 pontos e marcar está aí já estão foram assistidos os jogadores do Masha Ken André Velasco sobre determinado o base da Forra Verde a beira marca 2 pontos agora aqui também era uma boa decisão do ponto de vista do ataque na equipa do Masha Ken o Forra Verde a beira na frente André Velasco vai regressar para a quadra Cédric Colombo sobe no marca resolvido com muito mais pressa este ataque por parte do Forra Verde a beira numa altura em que está em vantagem de 6 pontos positivos Cédric Colombo Arteford ali em esforço sobe no marca 3 pontos repara agora a quantidade de ressaltos defensivos que o congolês Motombo começa a conquistar agora sim isto é que se exige na equipa do Ferro Verde a beira está em vantagem precisa de elaborar melhor os seus ataques e vai recebendo uma salva de palmas aqui agora aqui bem nelinho poderosa a tabela do Ferro Verde depois de um contra-ataque a ser muito mal interpretado a não conseguir dois pontos e depois lá no ar Armando Batista a disputar com Eric Banda o que vai possibilitar o que nos parece mais de uma poste de bola e desconto o tempo solicitado pelo treinador do Machacane estamos a 2h59 praticamente 3 minutos 159,65 vai então vamos ouvir o que os técnicos das duas equipas vão dizer o certo é que se o Machacane perde como temos que fazer seguramente que dificilmente terão muitas mas muitas dificuldades amanhã para descer ainda temos 3 minutos para jogar vamos ver até que sempre o Ferro Verde vai conseguir esta constância nesta parte final do jogo e até que ponto é que o Machacane vai conseguir encontrar soluções para dar a volta para uma como só esse presente e este trabalho aturado no banco do Machacane para recolocar Samora pronto para o jogo e este que erradamente chamamos de Bernardo Wing é precisamente o seu irmão e a preferir abdicar de um base de raiz o treinador do Machacane e Nandinho nos parece vai ser o jogador que vai fazer esta posição e tudo ou nada com receio da juventude de Ivan Costa o treinador optar por arriscar Nandinho André Velasco marca mais dois pontos a ser determinante nesta fase André Velasco quisermos muito confiante nesta altura o ferro da beira claramente e depois há uma pressão forte também aqui se faz o Nandinho agora contra-ataque Marcos Abdala uma grande arbitragem está a fazer o sem dúvida João excelente árbitro Marcos Abdala fazer um excelente trabalho como que a conduzir quase que sozinho a partida isto quando é positivo é sempre nota de registro Eric Banda comete falta Arino vai para a linha dos lançamentos livre já dissemos que é o jogador mais concentrado na equipa do Ferroviário da Beira e o produto disso é que com grande porcentagem na linha de lance livre vamos ver se não foge a regra e é uma estratégia que me parece lógica na equipa do Machacane é que estão colocados em campo os jogadores mais experientes da equipa do Triculogo sem dúvida chamar-se-á de coça um jogador que é forte ao nível da linha do C25 não sabemos se terá ritmo e confiança suficiente para esta altura numa altura que faltam 2.17 para jogar aparecer como solução ofensiva da equipe Nino falhou o primeiro mas marcou o segundo está em 7 pontos a vantagem da equipa do Ferroviário da Beira uma equipa destemida chega a Maputo faz o que bem lhe apetece aqui só não venceu ao melhor salindo salem de lançamento por parte do Cédric aí está parece que a solução agora é Nandinho fazer individualmente o que a equipe não está conseguindo fazer coletivamente tudo vai passar pelo jogo ofensivo de Nandinho e é o próprio Nandinho que perde a bola e a falta por parte do Orford agora o Ferroviário da Beira mais inteligente consegue controlar este jogo estamos a 2 minutos o Marques Abdala está muito próximo está muito próximo dos lances e os adeptos do Ferroviário da Beira fazem naturalmente a festa a equipa está em vantagem e leva pode levar se vencer aqui a decisão do título para a sua casa naquele pavião infernal do Ferroviário da Beira quando Velasco falha o lançamento não está neste momento Velasco a responder digamos assim a esta chamada por parte do público e a desperdiçar a primeira oportunidade agora a segunda tentativa numa altura em que faltam 2 minutos para o jogar agora vai cá o segundo sobe agora para uma vantagem de 8 pontos muito bem pressão alta o Ferroviário também a reduzir a manobra mas não assim não necessariamente o Nandinho não precisava de fazer isto a ideia é dificultar ao máximo a condução de ataque na equipa do Machacane digamos que retardar limitar o pensamento dos bases do organizador do jogo e não fazer isto porque não é necessário porque o Machacane também tem as 5 faltas e sempre vai para a linha dos lançamentos perfeitamente estava muito bem pensado em defesa alta dificuldando o movimento ofensivo mais rápido da parte do Machacane mas esta falta quanto a nós desnecessária e a fazer com que o Ferroviário da Beira o Machacane reduza nesta altura para 6 pontos de diferença 69 63 o resultado que não gosto de recordar foi por estes números que Moçambique perdeu com a Nigéria em 2003 aqui no pavilhão do Machacane na taça dos clubes campeões no Afro Basket nessa altura Velasco quase corta tudo jogámos que um lance decisivo extremamente decisivo e o semblante dos homens do Machacane é precisamente este um triplo que pode ser determinante numa altura passa para 9 pontos André Velasco o MVP do jogo indiscutivelmente a ressentir-se da ausência do base Jack Garcia optar agora pelo regresso de Samora e aí está a pressão alta por parte do Ferreira da Beira é curioso que quem assumiu a defesa de Nandinho é André Velasco pessoalmente João Gilberto sim Melinho também quer subir a decisão com azar de foda e a marca o Machacane também vai avançar para uma pressão a todo o campo fazer a pressão ao Mutombo é difícil porque é um jogador bastante forte e ganha isto um jogador com muita força agora determinante no Mutombo agora uma má decisão agora uma má decisão este jogo terá uma ponta final interessante Nandinho parece sempre ter competido ali agora Samora vai subir para três pontos não cai ressalto para Nelinho gastamos nos últimos minutos vai ser difícil mas já querem virar o jogo 43 segundos para jogar Nandinho atira ressalto para o Mutombo e aí está o público o público em alta uma outra má decisão por parte de Nandinho resposta do Machacane o triplo não cai Nandinho no ressalto e agora um gesto file play por parte do Machacane a desistir no jogo como que a querer dizer que já não temos hipótese Farroviário da Beira sai claramente como vencedor aqui no pavilhão do Clube Esporte do Machacane a levar de vencida a equipe da casa e a transferir o jogo decisivo para a cidade da Beira imaginemos agora a euforia que se vive na cidade da Beira vamos seguramente ter casa cheia amanhã e o Farroviário da Beira pode ter a oportunidade de fazer história o Farroviário da Beira e o Farroviário da Beira agora um